oi bradinhos e bradinhas essa menina daqui a mais um vídeo do meu canal gente e hoje gente eu tô aqui ó e eu vim aqui perguntar para vocês na verdade aqui é só uma vizinho e eu vim aqui perguntar vocês uma coisa vocês querem vídeo demais né gente se vocês quiserem deixem muito like tá gente porque eu vou fazer com uma série só que vai ser com uma amiga ou com três quer dizer eu vou fazer com algumas amigas tá então se vocês quiserem aqui tomou foi gente para vocês então gente se vocês quiserem aí uma série de mine já vai deixando o seu aqui então vamos lá e gente tá aqui de noite então eu vou dormir né que gente eu já tava fazendo aqui a vidinha né com a minha amiga aí a gente tem algumas coisinhas para cá e quando amanhecer né tipo que hoje gente a gente vai fazer com uma série de mine né pera que que tem cama e gente vocês quiseram no sériezinha de mine é deixem like tá porque eu vou querer fazer aqui para vocês porque gente a flores são lindas e aí a gente achou bastante coisa a gente achou diamante a gente achou diamante fiquei muito feliz mas deixa 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 eu achar aqui nós vamos pegar um pouquinho tô com fome assim tem um batata então a gente deve tá por aqui é nosso lugar né que eu tava fazendo a minha casa com a minha amiga só que não deu e aí a gente a gente tirou isso porque não tava dando certo e a gente vai fazer com esse material entende a gente não estragou a vila tá a gente só usou a vila aqui ó tem as aquinhas né eu tô procurando os baús ali gente a gente achou uma ravina ravina da sorte que foi muito legal tá a gente achou diamante talvez eu grave hoje para vocês não sei gente só se tiver muito lá é que eu tô gostei tentando achar aqui eu não tô vendo é nada então acho que não é para aqui não acho que é para o outro lado e gente vocês quiserem aqui né tá de bastante like eu não vou fazer sozinha né claro eu vou fazer com as amigas porque eu não gosto de jogar mine sozinha a gente deve ser por aqui gente cadê esses baús pelo amor de deus tá gente chega então comer aqui umas batatas a gente a gente eu sou eu sou vegana então com batata não entendi né ok ok vamos comer aqui ó beleza e gente não tô conseguindo achar a gente não tô achando assim gente é por aqui ó é por aqui que eu deixei minha cama aqui ó gente eu me perdi completamente cadê cadê onde é que eu tá gente chega não sei eu não vou achar não então é mas gente já dá para saber né porque eu tenho bota de diamante tô com bota de diamante então acho que já dá para saber né então gente eu tomei que eu fiz escudo olha gente escuro lindo né um escudo muito fofo gente e também eu vou aqui só colocar aqui em terceira pessoa aqui então então berginhas e berginhas espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se inscrevam aqui no canal para mais vídeos como este e tchau berginhas e berginhas ai sim gente a meta de likes para o vídeo da série de mine é no máximo 5 a 10 likes não 6 a 10 likes tá bom né então então porque eu acho que né então gente se vocês quiserem a série de mine se inscreva-se aqui e deixem nos comentários se vocês querem então tchau berginhas e berginhas então